Amongos! Amongos, Impostor, do Marquitos. É engraçado que tá escrito Amongos, Amongos. É a música de Amongos, do Amongos. Hã? É a música... O nome da música é Amongos. Não é, é Impostor. Oxi, que porra! É verdade, tá errado! Enfim. Acontece. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Pessoal pediu muito isso daqui, hein, pra gente, essa música aqui. Nesse vídeo aqui, vocês têm a chance de pedir outros reacts. De músicas geeks, que vocês querem. Peça! 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 Peça aí! O foda é que ninguém faz a task. Esse que é o difícil. Complicado é isso, né? Aí você fica nessa. Ah, vou fazer minhas tasks pra ficar tranquilo. Aqui, ó. Se ferrou, mano. Ninguém faz as task. Quem faz a task é o primeiro a rodar, acho. Nossa, você tá lá. O bagulho é você ser o detetive. É a tática do gaulês do seu... Você tem que ser o mecânico. A tática do mecânico. Você fica ali, ó, em cima na... Eu vou dar play. Que a energia tá esquisita. Indo consertar elétrica. Quando a luz apagou. É o crono? É. Só pode ter sido ciano. Ciano, pô. Era o vermelho. Ah, clássico, hein? Clássico. É que você pode ser o impostor. Tudo bem, vou falar meu caminho. Logo que começou, já fui reativar os escuros. Isso eu vi. Passei pelo rosa e fui sozinho. Então a luz apagou e parei de ver todo mundo. Tá aí, tá aí. Só que essa luz demorou pra acender um pouco. Quando cheguei na elétrica, vi o amarelo morto. Confirma a rota dele. Como tem tanta confiança? Eu acho que é o vermelho, hein? Sem respostas. É um crime gravando. Te achamos. Pior que o ciano tá aí, né? Quando o ciano tá vivo... Ciano tá aí, complicado o ciano, hein? Se o ciano tá vivo, é difícil você... Acreditar, né? Não suspeitar do ciano, né? Um... Pô, não é o Ciano, velho. É o Ciano, sim. Ou você acha que ele tá fingindo? É o Ciano, sim. Ele tá fingindo, é o Ciano. Pois eu quero ouvir tua voz Pode ser qualquer um dos dois de nós Nessa navia tem o invasor Quem será que a gente vai ser o impostor? Laranja morreu em cocô Verde impostor Esse não é o ponto Se ele é o suspeito, por que o matou? Tenho que pensar como um impostor Eu não acho que é ele Ciano, obrigado Tô de olho em você Tomem mais cuidado Verde eu não te descarto Mas pense um pouco Postou que a joga a gente é um contra o outro Rápido votem na sua Quando eu paro no sistema Eu fui consertar o que se gera Eu me passei por essa peste E ele foi pro outro lado Claro, eu já vi você indo Então aproveitei logo E fui fazer minha tese Que isso foi muito suspeito Você me incriminando Fez qual testa? Calma aí, Rosa, é melhor ficar suado Eu esqueci é que me desculpa Aconteceu muita coisa Caraca Mas esquecer a TESC também É o famoso segundo impostor Isso daqui tem nome e sobrenome G.A. da Cinza Jogana O Rosa morreu O que aconteceu? Mortes não pararam Eu tô ciente Então quando expulsamos o azul Na minha mão tem sangue de inocente Depois nós pensamos nisso Por enquanto é melhor que tudo Se foquem nas tarefas Nós temos que terminá-las Vamos conseguir concluir o que resta Volto provas pra se ocupar Energia acabar Esse ano vamos lado a lado Os fios consertar No ar mais lembrado da elétrica Nós estamos sem comunicação Sendo agora que ficamos sós Parece que escorregou minha mão Era o vermelho Mano Esquece Eu no Amongsts, cara Sou um deus Poxa, Siana Porque o Siana é muito suspeito, né? É, velho É foda Eu tenho que fugir Preciso apertar logo esse botão Por favor acredita em mim Fala Pela armazém de repente Como os próprios olhos vi O verde ele vai ser incriminado O cara vai ter um Mindset aqui Mindset vai ter um Mind Games Vai fazer o plot O plot twist aqui Vai conseguir jogar Vermelho matou na minha frente Mentira Quem fala é o mais suspeito Presente em corpos antigos Eu vou te mandar pra fora Por matar os meus amigos O verde vai pra fora Agora já era Não acredito nem A gente ganhou Nossa É uma vitória Mas é do impostor Que é um homem Te dura a tua cara Tua nave sabotar Por alguém em que tu confiava Vocês não sabem te dar Vale, pois eu quero ouvir tua voz Pode ser qualquer um que está entre nós Nessa navia Tem um invasor Quem será que Tirou o céu e postou É, chamaram, chamaram Foi muito foda Eles fizeram uma música como se fosse Uma gameplay Ficou muito legal Ficou legal Eu acho que o único Nessa música Foi o timing Tivesse saído naquela época Que o Amung tava no hype Todo mundo tava jogando Essa música aqui Ia pegar tipo 10 milhão de vila 20 milhões, né Assim, muito fácil Assim, não dá pra falar que foi um erro Porque ela pegou quase um milhão de views, né Em 8 dias, né 8 dias Tá no 22 em alta, né Dá pra chegar lá ainda Mas, mano Se tivesse soltado Na época o Amung tava em alta Esse daqui, ó É, mas eu acho que não ia ter como Porque também não tinha Tipo O Marquis não tinha a grana necessária Também pra fazer uma edição dessa, né Com certeza Nessa época Pode parar Nem existia a galera como Pode parar Porque isso daqui bombou Bem na época ali Que tava Todo mundo em casa Viralizou pra caramba Aí tinha as lives lá Live do Lanzoca Pegando 100 mil pessoas Live do Celtic Live do Gaulês Quem lembra dessa época aí? Comenta aí se você assistiu uma dessas lives aí Quero saber de vocês É isso, pessoas Curti Eu jogava bastante Among Us Sou muito bom jogando, tá Sou péssima jogando Não sei mentir Sem enganar as pessoas Se você procurar Sim, sou o Silva Among Us aí Você vai achar Você vai ver que eu sou um deus Nesse jogo, tá bom? Você vai ver que quando alguém Pergunta alguma coisa Eu mudo meu microfone E finge que nada aconteceu Você lembra? Eu fiz isso de verdade É isso, pessoas Eu fiz isso de verdade Eu fiz isso de verdade Eu fiz isso de verdade